Música Irmãos, final da conferência, nós estamos aqui para despedir do pastor e da pastora Estou aqui do lado do pastor Carlos César, ele é supervisor da Vinha Oeste e pastor lá de Cuiabá Pastor, nós estamos aqui para despedir do senhor, mas com certeza nós vamos ver muito mais o senhor aqui mais vezes O senhor é sempre bem-vindo em nosso meio, a senhora também é sempre bem-vinda Eu queria saber, pastor, nesses dias aqui, o que mais chamou a atenção do senhor, o que Deus mais falou O que nesses dias o senhor possa levar lá para Cuiabá e para as vinhas lá de Oeste dessa conferência Glória a Deus, a graça e a paz do senhor para os irmãos Sempre é um prazer muito grande estar aqui Somos frutos da videira daqui, iniciamos o pastor Aloysio desde os primórdios, né? Estamos juntos, é uma grande alegria poder ver irmãos, revendo pessoas tão preciosas O que Deus fez e que tem feito em cada conferência, tem marcado muito o nosso coração É que a cada conferência há uma palavra que está queimando no coração É, a gente vê os pastores sendo usados pelo senhor para trazer esse fogo, essa influência de conquista De estar conquistando estados e essa nação para o senhor Então o que mais impacta é ver pessoas sendo marcadas por essa unção de conquista Que nós saímos daqui desejosos, né? De conquistar nações, cidades para o senhor Jesus Muito alegre, eu sei que os irmãos estão sendo formados A turma especial é uma ferramenta, um instrumento de Deus tão precioso Você que está fazendo essa turma especial, quer dizer, você dedica esse tempo para isso Para se preparar, para se empenhar cada vez mais, sabendo que será um período curto Mas que vai ter uma grande repercussão na sua vida, no seu ministério É muito importante estar fiado para o propósito que Deus tem para a vida de vocês Eu quero deixar uma frase para os irmãos, uma palavra que Deus falou comigo Eu tenho certeza que vai falar com você também A palavra do senhor diz lá em Levítico 26.8 Cinco de vós perseguirão a cem E cem de vós perseguirão a dez mil E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós Essa é uma palavra, se aprofri dela E Deus já está levantando uma geração de conquistadores De matadores de gigantes Para estabelecer o reino do senhor Amém? Amém, glória a Deus E pastor, nós queremos deixar uma lembrança para o senhor aqui Do pastora Luiz, as duas palavras aí do pastora Luiz Deixar com o senhor de presente Obrigado pela participação, Deus abençoe Estamos aqui com a pastora Marilene Ela é supervisora da Vinha Oeste, da Igreja Videira de Cuiabá Pastora, o que você tem a dizer sobre esta conferência? Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Essa conferência foi realmente marcante Foi falado muito sobre treinamento Ter um coração pronto para ouvir de Deus E para fazer a vontade de Deus Uma frase que me marcou muito da pastora Marilene Ela disse que o seu ministério tem que ter cheiro de morte Na verdade, nós temos que renunciar A nossa vontade da nossa alma Você, como seminarista Que está fazendo aí a turma especial de 2012 Sabe, tem um coração pronto para renunciar Sabe, para trocar os seus sonhos pelos sonhos de Deus É muito tremendo isso E nós estávamos aqui com uma caravana grande Foi agora embora para Cuiabá Mas todas as pessoas que vieram conosco foram muito impactadas É uma conferência de muita unção, de muita graça Onde o Senhor renova o chamado Onde o Senhor renova sonhos e projetos Que vem da parte dele Foi muito tremendo Amém Pastora, nós queremos entregar também Um presente para a senhora Queremos honrar a vida da senhora Entregando esse presente Não só a nossa equipe Mas nós queremos, assim, como sala Agradecer pela sua presença E pela sua equipe de Cuiabá Amém Irmãos, nós estamos aqui Com o pessoal de Cuiabá Está indo embora Nós viemos aqui para despedir deles Umas irmãs abençoadas E nós queremos agradecer a videira de Goiânia E quero agradecer a presença de vocês Que Deus abençoe Que a igreja possa crescer Deus abençoe a volta Amém Amém Jesus ama vocês Amém Até mais Até a próxima conferência Ok, quero mandar um abraço Para a turma especial 2012 Quero dizer para você ficar firme Porque as pessoas que perseveram São aqueles que se tornam herdeiros E o grande segredo de uma liderança Frutífera É a unção Busque a unção E você vai multiplicar Que Deus abençoe você Em nome de Jesus